Bom dia, pessoal! Vamos continuar nosso pdf de literatura, agora parte 3, tá? Recursos da linguagem literária, o poder das imagens. Vamos dar uma olhadinha nesse texto que tá aqui. Ele vai trazer o acontecimento de uma criança que vê o mar pela primeira vez. Vamos perceber que temos apenas cenas, tá? A gente não tem acontecimentos. Aí nós vamos pegar essa parte aqui, ó. Um barco na água à noite, suas luzes tênues na distância, como uma pequena luz vermelha no céu negro. Podemos perceber que quando o leitor começa com essas imagens, nos desperta várias sensações que vão alimentando nossa imaginação, tá? E isso vai transportar a nossa mente para o mundo ficcional, como nós já comentamos, que é aquele que você concorda com as regras do autor do texto. E eles vão usar dois recursos de linguagem, muito, muito mesmo dentro dos textos literários, os autores. Que são as comparações e as metáforas. Falando um pouquinho agora da comparação. A gente tem, na comparação, a concretização das emoções, tá? É um importante recurso literário. Então, nela, o escritor vai tentar traduzir as emoções, a maneira de ver e de sentir. Vamos ler essa poesia aqui, é o Madrigal. Madrigal é uma composição poética, né? Bem curtinha, que vai tratar de um pensamento bem galante, bem bonito. E surgiu no século XIV, no norte da Itália. E era destinada a ser musicado. Ainda hoje, muitos poetas escrevem em forma de Madrigal. Nós temos várias maneiras de escrever uma poesia, né? Pode ser chamada de soneto. E agora nós vamos conhecer essa categoria que é o Madrigal. Meu amor é simples, Dora, como a água e o pão. Como o céu refletido nas pupilas de um cão. José Paulo Paz. Lembrando que o último nome do autor aparece primeiro, depois do primeiro nome dele, tá? Qual foi a metáfora usada aqui, né? Nós temos características definidoras do amor. O fato dele atuar como um alimento, quando ele fala, né? Que é como a água e o pão. E também uma força transformadora. A pessoa consegue pensar, né? De um cão olhando para o céu. E isso vai transmitir, né? A superação dos elementos. Nos dando uma visão nova através dessa figura de linguagem, que é a comparação. Uma outra característica que você precisa lembrar, quando estamos estudando a parte, né? Da literatura, né? Nos seus recursos. É que a gente não vai falar mais narrador. A gente vai tratar de eu lírico ou eu poemático, tá? Nos textos em prosa, nós temos o narrador e vários tipos, né? Agora, nos textos que são poéticos, a gente já vai tratar do eu lírico ou eu poemático. Tanto faz, falar um ou falar outro. Agora, um outro recurso muito usado, né? Na literatura, são as metáforas. A gente vai ter a afirmação de semelhanças que nem sempre nós estávamos esperando que aquilo pudesse ser possível, tá? Metáfora em grego quer dizer mudança. Uma transposição. Então, a gente vai pegar elementos que vão se aproximar e, dentro daquele contexto, dentro daquela situação, elas vão ter, né? Aquelas palavras terão alguma relação de semelhança para transferir uma característica de um objeto ou de um ser para outro, tá? E isso é muito importante dentro da poesia, porque nós iremos ver agora um texto de Pablo Neruda. Toda essa imagem aqui não está muito boa. Vou colocar uma outra aqui para vocês poderem perceber a beleza das palavras e como é o trabalho com as mesmas. Pablo Neruda é um poeta chileno e vamos ver o que significa a palavra para ele. Amo tanto as palavras, as inesperadas, as que avidamente a gente espera, espreita, até que, de repente, caem. Vocábulos amados. Brilham como pedras coloridas. Saltam como peixes de prata. São espuma, são fio, metal, orvalho. Persigo algumas palavras. São todas belas, que quero colocá-las, todas em meu poema. Tudo está na palavra, uma ideia inteira muda, porque uma palavra mudou de lugar, ou porque outra se sentou como uma rainha dentro de uma frase que não a esperava e que a obedeceu. Aqui nós temos a bibliografia, tá? Quero ressaltar para vocês que esses aqui são fragmentos de um texto maior. Nós podemos ver por essa... Essa colocação aqui dos colchetes. Tá ok? Que foi retirado de um texto maior. Então, quem quiser procurar o texto na íntegra, é só procurar aqui onde está o site, tá? Agora vamos comentar sobre a literatura e os gêneros. O primeiro gênero que nós iremos falar é o gênero épico, tá ok? Lembrando que é imprescindível a gente conhecer a história da Grécia, a história de Roma, para que a gente possa entender bem essa parte. Porque a todo momento, os poetas irão fazer referência à mitologia desses povos, tá? Vamos pegar rapidamente as características principais do gênero épico. Ele é um poema narrativo, longo, também chamado de epopeia. O herói vai representar o próprio povo, tá? Ele não tem uma característica individual. O que ele faz, ou de bem ou de mal, vai refletir no povo dele, tá? E ele é predestinado a cumprir uma missão. As duas mais famosas epopeias, as primárias, porque foram as primeiras a serem escritas, são a Elíada e a Odisseia. E eles eram poemas, né, escritos, foram poemas escritos por Homero. E eles eram os líricos clássicos, tá? A Elíada vai tratar da Guerra de Troia. Eu até pedi para vocês assistirem ao filme de mesmo nome, tá? E tem muito interessante, né, a forma, né, a maneira da arte, né, como a gente já comentou, do cinema, quando vai tratar dessa parte da poesia. Temos também a Odisseia, né, que Odisseu Ulisses, né, quando ele foi um dos destaques nessa Guerra de Troia, ele volta para casa, então ele vai passar por várias dificuldades após ele ter ofendido a Poseidon, matado o filho de Poseidon. E então, Poseidon faz de tudo para que ele não consiga chegar vivo lá na terra dele, terra de Ítaca. Só lembrando que Ulisses foi o herói que deu a ideia deles fazerem o cavalo de Troia, né, que foi imprescindível lá para o término da guerra. Umas coisas que nós usamos no nosso dia a dia, né, para, em comparação com essas obras, e muita gente nem tem noção disso, que a pessoa falasse, ah, minha vida está uma Odisseia, ou seja, né, está muito difícil, está passando por várias dificuldades. E outra também, né, presente de grego, ah, isso aí é um presente de grego, o que quer dizer? É uma referência ao cavalo de Troia, então a pessoa te dá algo que, na verdade, vai te prejudicar. É interessante que a gente perceba essas nuances, né, que é referência e se expõe a mais épicos, e muitas pessoas nem sabiam disso. O que são gêneros literários, né? Eles são padrões para a gente fazer, né, referência a alguma composição artística. Então, de acordo com as características que aquela composição artística tinha, ela era colocada em determinado gênero, tá ok? Para a gente conseguir entender um pouco nessa divisão, como a gente classifica os gêneros literários, vamos pegar a explicação de Aristóteles, tá? Ele não vai tratar da produção lírica, mas ele diz que para a gente organizar a produção literária, a gente tem que ter dois critérios, né, para a gente dividir em gêneros. O primeiro critério é o conteúdo, as paixões, as ações e os comportamentos humanos que estão sendo descritos ali. Segunda é a forma, para ele, né, a gente vai chamar de texto dramático quando só tem encenação, sem a presença do narrador. E vai considerar um texto épico, quando o narrador vai falar através, né, da personagem, como nas poesias de Homero. Ele traz um conceito muito importante que é o de mímese. Mímese quer dizer imitação, e para Aristóteles, as representações literárias, né, os textos literários, e quando eles eram encenados também na poesia, era uma representação do comportamento humano. Então, quando a gente observa uma representação, quando a gente lê um texto literário, a gente vive, de certa maneira, aquelas experiências, e podemos aprender com elas. Vamos comentar agora a estrutura, né, do gênero épico, a estrutura de um poema épico. Ele é dividido em cantos, cantos é o conjunto de várias estrofes, o que são estrofes? É o conjunto de vários versos. E, por sua vez, o conjunto de vários versos vai formar uma estrofe, e as estrofes vão formar o conjunto, né, que a gente vai chamar de cantos. Nós temos a proposição, que vai definir o tema e o herói, logo no início da poesia, a invocação, que o poeta vai chamar pela musa inspiradora, no caso, vai ser a Calíope, porque ela era a representação da poesia heróica e da oratória. Como nós podemos ver aqui, Musa, reconta-me os feitos do herói astucioso, que muito peregrinou, Desde que esfez as muralhas sagradas de Troia. Como é um texto antigo, a gente tem que sempre procurar o significado, né, das palavras. Nós temos no nosso PDF o significado, tá? Não lerei toda essa parte, o vídeo não ficar muito longo, mas vocês têm aí o acesso à poesia. E também podem procurar na internet a poesia completa, né, o poema completo. Então, como eu disse, a gente tem que saber sobre mitologia grega. Por quê? Quem eram as musas? Eu vou falar rapidamente pra vocês, apesar de eu não saber pronunciar muito bem o nome de todas elas, tá? Elas eram filhas de Zeus e da deusa da memória, Minemuse, tá? São tradicionalmente consideradas nove, né, nove ao todo. A Calíope, como eu já falei, que era a poesia heróica e a da oratória. A Clio, que era a musa da história. A Euterpe, da música. A Euterpe, da música. A Tali, a musa da comédia. Terpsicore, da dança Erato, da poesia lírica Polínia, da elegia O que é elegia? É um poema lírico em tom triste E a Urânia, que era a musa da astronomia Até hoje, as faculdades têm a representação dessas musas É algo bem interessante Então, precisa realmente saber sobre mitologia grega e mitologia romana Para entender muitas das coisas da literatura Principalmente nessa parte do gênero épico que nós estamos falando É importante a gente notar que na epopeia clássica Que está escrito, está digitado errado Os deuses são representados como personagens reais Que ajudam ou prejudicam o herói Vai depender do capricho deles Então, voltando a falar sobre Odisseu Ele vai cumprir o destino dele E ele vai ser imortalizado pelos seus feitos Outra característica da poesia Que nós já comentamos também Que o herói vai engrandecer a nação A família dele, a família dele, todo o povo Aqui, meu computador está com espaçamento ruim Então, ficou tudo grudadinho aí E a gente vai perceber que Os poemas épicos, eles serviam para divulgar a identidade da pátria Que aquele herói representava E é importante ter isso em mente É o que geralmente eles cobram nos concursos Os poemas épicos, eles vão contribuir para divulgar a ideia da identidade pátria Tá? Do herói Até porque nessa época a noção de estado, né? Como a gente conhece hoje Não estava muito definida Tá? Ilíada e Odisseia São consideradas as epopeias primárias Ou seja, foram as primeiras Aí nós vamos agora falar das epopeias de imitação ou secundárias Nós temos a Eneida Tá? Que foi escrita pelo poeta Romano Virgílio Entre os séculos 30 e 19 a.C. E era considerada a epopeia nacional dos romanos Porque os feitos do herói, né? Enéas Ele serviu para mostrar, na verdade, como a gente falou A glória do povo romano, tá? De acordo com Virgílio Enéas, ele participou da guerra de Troia E depois, quando ele terminou, né? Quando a guerra terminou Ele criou sua própria história Então, se você quer saber mais detalhes Procura, né? A leitura dessa epopeia de imitação Também chamada de secundária Nós temos outra, né? Já foi lá no Renascimento Foi escrita por Camões É o poeta português E é chamada Os Lusíadas Luso quer dizer português Como a gente comentou Desde a primeira parte lá do PDF, tá? E a sociedade já estava Era bem diferente Então, Vasco da Gama Vai personificar A bravura do povo lusitano, tá? Por ele representado no poema Vamos ler essa parte aqui, tá? De um dos cantos da epopeia Os Lusíadas E disse Ó gente ousada Mais que quantas No mundo cometeram grandes cousas Tu, que por guerras cruas Tais e tantas E por trabalhos vãos Nunca repousas Pois os vedados Términos quebrantas E navegar meus longos mares ousas Que eu tanto tempo há Que guardo e tenho Nunca arados de estranho Ou próprio lenho A gente tem aqui a fala Nessa parte do gigante Adamastor Que ele, apesar de estar se referindo Ao herói Ele está falando no plural O que isso quer dizer? Que é uma referência A todo o povo lusitano Lusitano, desculpa, tá ok? Então, mais uma vez Nós temos aqui O louvor a esse povo Então a apopeia se presta a isso Exaltar Não só O herói De maneira individual Tanto as epopeias primárias Quanto as epopeias secundárias Mas sim De todo o povo Que ali está sendo representado É importante ressaltar A transformação Que esse herói Sofreu Com o passar do tempo Ele era guiado Pelas divindades Isso nós temos lá Em Lida e Odisseia E representando um povo Nós temos essa Essa característica Na Eneida E nos Lusíadas Depois, com o passar do tempo Esse herói Ele já vai representar A parte humana E individual Já não tem mais nada a ver Com as características De uma nação Então a gente pode perceber isso Em Robson Crusoe E o Conde de Monte Cristo Inclusive eu indiquei Para vocês assistirem Também esses filmes Que foram livros Inicialmente Que se transformaram Em filmes Então o que aconteceu Depois do século XVIII Os longos poemas Narrativos As epopeias Entraram em declínio E foi surgindo Uma nova maneira De narrativa O romance Então nós vamos conhecer A narrativa Com o nosso Herói moderno O que vai definir O herói moderno É a força Do caráter dele Ele vai passar Por uma série De problemas Do cotidiano Que você E eu Poderíamos passar Normalmente E vai ter que superar Sem o auxílio De nenhum ser divino Os obstáculos Que ele vai passar Não é nada Tão extraordinário A maioria das vezes Vai ser As próprias dificuldades Para afirmar A ação De sua identidade Na cidade No ambiente Que ele vive Ali naquela sociedade Então A nossa epopeia moderna Vai ser a luta Do ser humano Para construir A identidade dele Tá Uma sociedade Que oprime O indivíduo Em nome dos valores Coletivos Isso é bem interessante O diferente Normalmente Ele não tem espaço A sociedade Quer que todo mundo Se encaixe No mesmo molde Então Nós temos aqui A imagem Do Robson Cruzoé Do O primeiro Livro dele Da capa Do livro Das imagens Que nós temos Nesse livro E depois Nós temos Esse filme Que é bem interessante Também O filme Se chama Náufrago Aconselho Vocês a assistirem Que é uma releitura De Robson Cruzoé Tá ok Aconselho Também Vocês a assistirem O filme O Conde De Monte Cristo Ou lerem Os livros Eu prefiro Particularmente Ler o livro Porque Como a gente Comentou Os textos Feitos para o cinema Eles são bem diferentes Dos textos Literários Por conta Do suporte Que é o cinema Em si Tá É legal Você conhecer Quem não ouviu Falar dos Três Mosqueteiros Foi o mesmo Autor Que escreveu O Conde De Monte Cristo Alexandre Dumas Bem interessante Também os livros Dele Recomendo